Olá, bem-vindo a mais uma edição do Destaque Esférico. O Internacional Moçambicano Pelismamas, Luiz Mixon, marcou um golaço na vitória do Simba por quatro bolas. Em desafio a contar para a quinta jornada da Primeira Liga da Tanzânia, a equipa do Moçambicano fez três golos só na primeira parte. Cagere abriu a contagem aos três minutos e aos quarenta voltou a bizarro, mas antes, Mugali aos seis minutos apontou o segundo tento do desafio. Quando já se tinha o resultado como encaminhado, Esférico inevitável Luiz Mixon, aos cinquenta e quatro minutos, selou o triunfo dos atuais campeões com este tiro que levantou o estádio. Com a vitória, o Simba soma treze pontos e partilha as duas primeiras posições com o Young Africans, que também acumula treze pontos. Realçar que o Asam FC tem doze pontos e tem um jogo por disputar. A sexta jornada do Campeonato Francês de Futebol não teve perfume moçambicano. Renido mandava assistir a goleada do Lille por três bolas no banco de suplentes e Mestre Sequer foi convocado. No Bordeus de Jon, Reni Aldin, aos doze minutos, inaugurou o marcador a favor do Bordeus. Carlos, vinte e nove minutos, apontou para o dois a zero. Na segunda parte, T-Basic fechou as contas, fazendo assim o três a zero. Com o triunfo, o Bordeus ocupa a nona posição com nove pontos. Com o Renildo mandava no banco dos suplentes, o Lille venceu o RCS Transburg por três a zero. Selic, Renato Sanches e Will Mace apontaram os tentos. Com a vitória, o Lille de Renildo soma quatorze pontos e ocupa temporariamente a primeira posição. Com o Zainadine Júnior a titular, Maritinho foi bater os campeões de título, o UFC Porto, por três bolas a duas. Em jogo de loucos, a contar para a terceira jornada da Primeira Liga, Rodrigo Pinho abriu a contagem para os insulares aos 24 e, bem perto do fim da primeira parte, Pepe empatou para os Dragões. O desempate veio na sequência de um tiro a trave de Zainadine, com Pinho a bizarro 52. Já o apagar das luzes, exatamente aos 90 mais 4, Nuno fez o 3-1. Quando já se tinha a partida como decidida, eis que Otávio aos 90 mais 9 reduziu para o 3-2. Com a vitória no Dragão, o Maritinho de Zainadine soma seis pontos na quarta posição. Já o Porto ocupa por hora o terceiro posto, com a mesma pontuação. Numa outra partida da mesma jornada, o Nacional de UIT empatou-se em abertura de contagem com o Belenenses. Com o resultado, a equipa do Moçambicano ocupa a sexta posição, com cinco pontos. Camu Camu não vai poder participar no estágio dos Mambas, que tem lugar em Lisboa, em Portugal, devido à pandemia da Covid-19. Depois de Reginaldo Faide, Camu Camu também não poderá juntar-se ao grupo dos Mambas, que trabalha em Portugal, tendo em vista um bom desempenho em novembro, na dupla jornada diante dos Camarões. Camu Camu usou as redes sociais para justificar a sua ausência no estágio em curso nas terras lusas. Não estarei no duplo confronto dos Mambas, porque dois dos meus colegas no Vitória de Setúbal testaram positivo ao coronavírus, e assim sendo, todo o plantel deve cumprir com os 14 dias de isolamento. No estágio em Portugal, os Mambas vão realizar duas partidas particulares, com as seleções de Angola e Guiné-Bissau. Os Mambas já preparam-se a todo lugar para os confrontos com as seleções de Angola e Guiné-Bissau. Nas imagens e vídeos partilhados no Facebook da Federação Moçambicana de Futebol, é possível perceber que há harmonia entre os convocados de Luiz Gonçalves. Em Portugal, os treinos prosseguem na máxima força. Os Mambas têm tido duas sessões de treino, de manhã em campo e à tarde no ginásio. O Costa do Sol já tem um novo presidente. Sabe quem é o novo timoneiro dos Canarinhos? Na reportagem a seguir. Jonas Chitsumba é o novo presidente do Costa do Sol. Chitsumba, que sucede Jeremias Costa, foi eleito num pleito em que era candidato único. O novo timoneiro dos Canarinhos é funcionário da empresa pública Eletricidade Moçambique e foi legitimado em Assembleia Geral pelos 30 sócios com direito a voto. Quenito Júnior já não é presidente do Testáfrica do Chimoio. A demissão do Jovem é presidente devido a opiniões em sua álcool. Massa associativa do Testáfrica do Chimoio Corrida. De todo, com susto e admiração. Com anúncio de saída de todo. Quenito, todo júnior da presidência do clube. Estávamos no início da semana. Agora, Quenito recua e acusa alguns quadros do clube de orquestrar o desentendimento que lhe teria forçado a pensar na renúncia. Dizer que o rosto disto tudo conhecemos e é sabido é o senhor Ângelo Jerônimo o senhor Acácio são os rostos desta instabilidade no Testáfrica porque o Testáfrica, como agora está licenciado, tem dinheiro da FIFA que vai receber eles acham que o Testáfrica é deles, tem poderes. São pessoas que nem cotas pagam e pelo estatuto do clube essas pessoas estão identificadas não terão espaço serão suspensas outras expulsas do Testáfrica e com direito de não assistirem jogos no jogo do Testáfrica de Chimoio. Mas para os sócios e adeptos do clube Quenito todo já não tem todas as condições para continuar. Agora, termos um presidente extrovertido sabem o que dizer extrovertido? não serve para este clube a única coisa que ele serve é sair e fazer a vida dele e não prejudicar os 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 jogadores. Aliás, em alguns momentos o presidente ameaçou os jornalistas. Eu não vou responder fofocas tu estás a falar de fofoca traga jornalismo investigativo coisas com lógica você ouviu lá fora a fofoca então se a minha mãe dormiu com o Alberto ouvi que a tua mãe dormiu com o Alberto eu tenho que responder. é esta a nossa escola de jornalismo o que ensina os nossos jornalistas. Uma atitude repudiada pelos sócios. Ok, ainda vocês provam jornalismo já foram ameaçados foram ameaçados e eu como sócio vou parar onde? Os sócios foram mais longe acusando o presidente de proferir falsas declarações ao conselho de direção. Ok, o que nós queremos é o Sr. Quenito falar a verdade ele fala muito a imprensa mente escreve esse jornalista o Sr. Quenito mente não concretiza nunca nos alegrou porque desde que começou o coronavírus não fez nada só ele tem papo só na língua não tem nada feito. Delegado tem uma dívida acima de 400 pode aproximar 500 mil na associação profissional de futebol pela inscrição dos jogadores não se pagou ele diz que pagou. Outro sim desde que tomou posse a nova direção os jogadores só viram o dinheiro do clube uma vez. A gente só recebeu 5 mil uma vez de subsídios até hoje não recebemos mais nada. O nome testáfego até está quer dizer nas semifronteiras e logicamente é questões de vendas de artigos é questões de publicidades o nosso presidente é bom nessas coisas mas questões reais aqui no terreno nada está andando nem por acaso os certos jogadores vieram e acabaram indo a si mesmo. Para acalmar a confusão um contingente policial escalou o local e no entender dos sócios não era necessário o presidente chamar a policia. Nós não temos nem palavra a polícia não sei o que come on estamos aonde isso não tem espaço dele não tem duato de nada é claro que sim há intimidações estão a ver contingente eu recordo passar a outra semana não havia contingente há confusão porque a polícia a polícia faz para ler a ordem parece uma confusão não era para delinear as coisas delinear as coisas testar com a NEMU testar com a manação não é dignito o português José Mourinho foi vencer em Old Trafford a sua antiga equipa Manchester United por seis bolas a uma frente a um dos seus antigos clubes Mourinho viu pela primeira vez os pôr-se marcar em seis golos na casa dos Red Devils no jogo para esquecer para a formação do norueguês Onlisowski que foi sucessor do técnico português no comando do United no final de 2018 mais de um golo o Tottenham tinha igualado a pior derota de sempre no Manchester United em Old Trafford que aconteceu em 1927 perante Newcastle por 7-1 assim termina mais uma edição do Destaque Esférico e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no nosso Facebook neste caso no Youtube mas também o nosso Instagram não se esqueça nós vivemos o desporto até a próxima Música